E cerca de 177 escolas públicas de comunidades tradicionais vão receber internet até março do ano que vem. O Projeto Piloto conta com mais de 3 bilhões de reais em investimentos. O Projeto Piloto será desenvolvido em escolas públicas das cinco regiões do país, sendo dois municípios por região. A escolha levou em consideração alguns critérios, como desenvolvimento humano municipal, percentual de alunos desconectados e a localização distante, como comunidades indígenas, comunidades remanescentes de quilombo e assentamentos rurais. Uma das escolas contempladas é o Colégio Estadual Calunga 1, em Cavalcante, Goiás, onde estuda a Helenice. Quando temos a internet boa, evoluímos mais, principalmente nós do Goiás Tec, que precisamos da internet para abrir as aulas, os links. A gestora da escola, onde a Helenice estuda, fala como a internet vai ajudar no desenvolvimento dos alunos na comunidade calunga. Tem como a gente trabalhar, fazer pesquisa, acessar os sites, acessar os portais, as portarias, NetEscola, CIAP. Então, com a conectividade boa, melhora muito, muito, muito o desempenho da escola. Conforme a portaria da Anatel, o projeto piloto garante toda a etapa do processo. Rede banda larga até a escola, rede interna, laboratório de informática móvel, com todos os equipamentos necessários e, inclusive, ligação da energia elétrica. O projeto piloto vai nos auxiliar para que a gente consiga entregar uma conectividade, a entrega da distribuição do sinal de internet dentro da escola e a aquisição dos dispositivos para os alunos, para que sejam utilizados dentro de sala de aula.